Música Paulinho Paixão Música Música Baigão ai ó, São Paulo e Paixão ai direto Música 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 Ele já está falando isso ai Por causa dos 100 mil reais que ele vai receber Ele vai comprar um carro e um som Tirei a foto doido A foto da capa do rapaz agora aí gosta de foto tira foto aqui em pé tá iludindo os caras aí mentindo o que é a mentira aí agora? o que é que tá dizendo que é 90 reais? caminhão lá caminhão? 90 toneladas tá mentindo aí com o rapaz lá de São Paulo rapaz ele tá mentindo por 18 18 deixa esse bagunho de mão rapaz não tô falando com 18 não tá que ele disse aqui ó tem internet moleque você vai botar tudo no canal bora lá rapaz foi dar uma olhada lá no som só que é muito grande isso ali ela não queimou nada não né derreteu nada não não é coisa ruim não né é coisa interessante interessante é não sei se é pena se é um bicho que entrou aqui ó aí o ventilador parou e tá dando dando interferência tô com medo dessa rapaz é que é um é uma pena é uma pena mesmo mas ela não tá ligada não desliguei é uma pena mesmo ela tá travando ele né eu acho que não tá travando ele não ela tá ligada não tá desligada não tá desligada não vai ligar não mas tá ligado lá na casa tá e a outra aqui liga ela aí caiu lá caiu lá tá não acho que ela não queimou não tá bom não empata não é não tem que esperar a chave mesmo mas ela tá ligada tá ligada bora bairro olha a de ligou de novo a chave aí pode ligar logo direto o dono do som é ele aí ó mas ainda não gosta de chamouzinha aí tem uma engelada lá eu quero você só ir presente lá nós estamos com ação não tem negócio de ele escolher não que não chamouzinha com ele não escolheu o lugar ainda né eu queria fazer lá na casa da filó da mãe do baigão mas ele é fraco não tipo assim que lá em Timon é complicado qualquer coisa não mas lá você tem um alvará nós temos um fã nosso aí de São Paulo aí aí doaram pra nós três cachos aí dezoito aí dezoito pra você dezoito três cachos o nome dele é dezoito o nome do cara é dezoito não passa vergonha não você tá doando três cachos aí fora os amigos aí não pra ir ó aí dezoito agora eu vou botar ele aqui na roda dezoito baigão o dezoito tu vai botar três cachos ele falou que é só ele deposita o dinheiro e nós compra e tu vai botar quantas caixas na presença eu vou botar duas meu amigo cinco cachos já eu vou botar duas também é duas caixas de branco não eu não sei se eu vou botar não porque eu vou gastar dinheiro demais nesse som baigão aí tu tem que botar quatro cachos eu vou gastar dinheiro dependendo dependendo do dia do lugar lá dez sete mil eu boto eu boto um ó aí mais uma esse negócio a gente dá uma boa ó tá convidado viu de Elson beleza esses caras são fera de malha ei tem que escolher um lugar onde todo mundo não quer fazer um dia de sal lá a gente tipo assim lá onde eu moro é tipo o centro o centro não sei que centro baigão na chapada aumentar o som aí ó é mesmo ó o baigão fala certo aí eu não confio no baigão não só você mesmo não doutor é primo dele que que é isso eu sou o prima o baigão mente eu tô mentindo cidadão rapá que é isso não faz isso com não a moleca é isso aí pô marca aí a dia aí ó paredão charmosinho paredinha moto fácil na inauguração marca o dia que no dia nós não sabemos ainda que eu não vou montar o som ainda mas não daqui um mês dois meses nós vamos botar pra cima dois meses não sei nem que eu tô ouvido aqui não vai dar certo como é como é a história rapado vocês são um cão mesmo o negócio do meu cupado aqui baigão ele falou que quando viesse pra cá contigo comigo ele disse que era pra ele ia me avisar que era pra me matar uma galinha ele me avisou ainda agora doze e meia depois que você sai de lá na hora que você sai de lá mas você é fera você matou um poico a gente comeu o poico porque eu sou dono da fazenda mas ele ele trabalha pra mim mas ele não confiou em mim e daí você tá batando passar trabalha pra ele é melhor eu chegar pra matar passar é porque ele sabe que tu é mentiroso só eu não eu não fui eu não fui nem assim porque eu não sabia que seria assim ninguém acredita em tu tu fala que vem mas não vem se uma vez tivesse falado comigo rapado quando ele chegou ele já tava no pão na semana passada não era pra nós vir tu lembra? eu passei o dia todinho não fui pra nenhum evento pra lugar nenhum esperando o baigão e hoje eu esperei uma hora e meia ele sentado no sofá agora ele vem ainda é possível não tu tava onde quando eu fui lá tava cortando cabelo eu cortei o meu? cortei não eu ajeito a chave lá a chave pra não aumentar o som tá sem tá sem energia sem energia na fonte aqui a pressão é forte a novinha falou que queria me dar a novinha falou que queria citar a novinha vai citar a novinha vai ficar a novinha vai citar a novinha a novinha falou que queria me dar como é que queria citar a novinha vai citar a novinha vai ficar a novinha vai citar cê vai se entrar na cabeça cita, 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 cita vai no chão gostando cita, 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 cita cita, cita na cabeça, cita cita, cita, cita Música 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 o 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